Maravilha! Na verdade, eu aconselho a todos a seguir essa senda. Não precisa trabalhar com os demais, não precisa. Mas pode ajudar a sua família, sim, com toda certeza, quando ele aprender estas coisas, que por uma parte são simples, não são fáceis, mas são simples quando se sabe como aprender, e quando se aprende, são fáceis mesmo de fazer com toda certeza. Quando você aprende que o segredo da vida, o segredo de tudo está dentro de você, quando você, não somente descobre isto, mas desperta a isto, sua vida muda. E há sentado mal exatamente para isso, para despertar quem você é e fazer de sua vida uma mãe. Música Música Música